A arte e a cultura no nosso mundo contemporâneo. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe do Departamento Cultural, em nome não apenas meu, a subreitora de Extensão e Cultura, Regina Henriquez, mas em nome da Universidade, na pessoa do seu reitor, o professor Ricardo Vieira Alves, que infelizmente não pôde estar presente aqui nesse momento, por estar no compromisso oficial da Universidade em Brasília. Mas pediu que eu levasse o agradecimento ao Departamento Cultural e toda a sua equipe, ao Instituto de Artes, principalmente em nome da professora Denise Espírito Santo, que aqui o representa, mas agradecendo muitíssimo esse empenho, esse esforço de estar enriquecendo os nossos dias aqui na Universidade, porque nós carecemos disso também. Nós temos ideias, nós temos imensas contribuições a fazer, mas precisamos de espaços para termos a troca necessária para construirmos e reconstruirmos o nosso saber e o nosso fazer. Então, essas oportunidades são únicas. E nós queremos agradecer profundamente as pessoas que permitiram e nos presentearam com essa oportunidade que nós estamos tendo hoje. Então, em nome da UERJ, eu quero agradecer e aí o agradecimento é muito especial a vocês duas. A você, Maria Lúcia Galvão, que aceitou esse desafio de dirigir a Divisão de Teatros e o está fazendo brilhantemente. Eu aqui coloco de público o meu agradecimento como subreitora, a imensa contribuição que você está fazendo. A você, Denise, que tem tido um trabalho belíssimo, que talvez poucos conheçam, mas que merece um destaque muito grande por tudo que você tem contribuído para a nossa Universidade. E as duas juntas estão nos agraciando hoje com essa possibilidade de trazermos Emílio Barba para esse convívio. Eugênio, perdão, gente, eu estou super agitada que eu vim de uma outra atividade e isso acaba afetando até a nossa produtividade também, a nossa produção. Mas é uma oportunidade ímpar, realmente, como eu falava para vocês. E esses momentos que nós temos tido cada vez mais oportunidade de oferecer a vocês, nós entendemos que eles são extremamente necessários para a Universidade. Eles não dizem respeito apenas àqueles estudantes e àqueles professores e servidores que trabalham mais diretamente ligados ao cenário das artes. Eles dizem respeito a todos nós. A todos nós que nos entendemos como cidadãos desse mundo, desse planeta, dessa cidade, no compromisso que nós devemos manter. A cultura é parte essencial de nós mesmos, nos dá identidade, cria laços entre nós, e nós devemos utilizar esses espaços possíveis para poder nos fortalecermos nessa identidade da nossa cidadania e da defesa dos direitos. Então, eu vou passar a palavra agora à Maria Lúcia, a Sigueira Denise, para que elas possam também dar essas boas-vindas a vocês. Bem, boa tarde a todos. Como a Regina disse, é uma grande honra termos aqui o Eugênio e o rubor não me é fiel. Como diz o Garcia Marques, então, eu estou completamente vermelhinha. Agradeço a presença de todos, apesar da pressa, da divulgação, de um tremendo fluminense aqui em volta, que faz o diferencial, mas essa agitação faz parte da vida. Eu queria deixar registrado aqui o agradecimento ao Boitará, pela força nesse contato, e o Instituto Italiano também, que nos ajudou nesse contato, e que é uma honra tê-los aqui nesse evento. Bom, obrigado por vocês terem vindo. E, então, eu convido o Eugênio Barba para o palco do Teatro Adilo Costa Filho. Obrigado. 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 Eu estou atendendo ao pedido. Só as pessoas autorizadas poderão filmar a nossa palestra e fotografar. Então, é um pedido que eu faço a todos vocês, que a imagem seja mental, que a gente possa sair daqui com muitas imagens poéticas na nossa cabeça. Mas, infelizmente, só realmente quem tem acesso e autorização para filmar e fotografar o evento. Obrigada. Eu estou sentindo calor e de veras na forma de açúcar e afecto. Então, eu agradeço a essa pessoa. Eu, mesmo tempo, agradeço o meu ofício que me permite essas experiências. Eu queria falar hoje, de maneira muito prática, dos problemas que tem o diretor quando ele tem que passar do mundo das ideias, dos projetos, das ilusões, da fantasia, à criação, batalhado do espetáculo. Eu vou acontar e também fazer-me ajudar em pequenas demonstrações por Julia Wagner, uma atriz que também participou desse processo. Eu vou acontar que uma ocasião única na vida de um diretor. Um dia, me chama a direção de um castelo de Hamlet. Esse é o castelo de El Signore, muito conhecido à casa de um certo que escreveu uma peça sobre o fisco danês. Bom, ele cada ano faz um festival dedicado ao Hamlet. E ele convida espetáculos estrangeiros odaleses que eles consideram de boa qualidade e que representam essa peça. Eles me perguntaram se eu queria fazer uma produção de Hamlet sobre o que eles conheciam de meu trabalho com a ISTA, a Escola Internacional de Antropologia Teatral. que é uma escola, uma universidade, que na realidade é uma aldeia de atores, bailarines e músicos interessados a comparar os fundamentos técnicos de sua oficina. Para cada final das sessões de la ISTA, que dura dois, três semanas, um mês, depende do que vieram, o que temos, fazemos um grande espetáculo que chamamos Teatral Mundo e é algo único, porque vocês podem ver músicos, conjuntos, são 60, 70, ou pouco, 80 atores no escenario no basso e, você tem um conjunto de bailarines de 20, 30 atores e músicos, tem um conjunto de la India, de Japão, de Bali, e, assim que, este dia é um espectáculo impressionante e único, não é? Então, faço de encontrar no África que existe algo parecido. Eles queriam que eu faça um Teatral Mundo sobre a água. Bom, a Atas ia ter encontrado a solução de dinheiro, porque esta pena é uma parte da nossa credibilidade e, como diretor, é como conseguir dinheiro para ver as ideias que vão, que vão. E, segundo, a fantasia é muito infantil. Às vezes, isso é um infantilismo incrível. Afortunadamente, ela consideram original, isso. É muito infantil. muito louco. E, quanto dinheiro você tem para poder organizar? Não te preocupe com o dinheiro. Quando o louco precisa, nós vamos adáver. a primeira vez que eu escutava o discurso. Uma gotinha estava também um pouco cílico. Segura vez, estava fazendo uma trapa. Eu comecei a trabalhar. Comecei a encontrar o primeiro problema. Você lembram como começa essa peça famosíssima. Comecei que tem dois soldados que marcham sobre uma torre do castelo do Senhor e vê um fantasma. Bom, o senhor não acredita. Não faz nada. Isso foi o primeiro problema. Não acredita. O senhor pode ser um espetáculo onde apareça um fantasma. Agora, esse fantasma começou a ser uma obsessão na medida do que eu não sabia como resolvê-lo. Você seria, mas você não pode fazer algo no qual eu não acredito. Eu tenho que acreditar em o que estou fazendo. Mas é impossível. Eu não consigo aguardar o que estou fazendo. Eu não consigo o que estou fazendo. Eu não consigo Eu vou perguntar por que esse fantasma está importante na... em... em Hamlet. E como? Soltuno, como o vivia o espectador de Shakespeare? Como o vive hoje o espectador da nossa cultura. Quando se senta lá no teatro vê o fantasma e o considera como a coisa mais natural do mundo que Hamlet. E por que? Isso é uma forma de perreza. Uma forma de perreza. É uma ofensa. Diria, a minha razão. Que não acredita que existem fantasma. Vou ofender também meus espectadores presentando a eles um cliché. Porque é um cliché. É como um espécie mas que cliché. É como um um tabu. É como se fosse uma fatwa. Uma fatwa cultural. Você sabe que é uma fatwa. Não, é como uma ordem religiosa. Por que fazer isso? Então, como se atreve para mim? O que passava no tempo de gesto? No tempo de gesto, quando nos logrou o supermero do teatro onde os atores a gente mesmo apresentava as piças suas piças em plena luz. Em plena luz. Ele adorava do dia que eles faziam o diálogo. Não de noite. Não com a iluminação. Não com o diretor de o designer que luzes. Não, se havia chuva, havia chuva. Se havia sol, havia sol. Os atores se atuavam. Estavam cobertos? Os atores estavam na cobertura. Os espectadores não. Sofriam. Eles estavam profundamente motivados pela única forma de entretenimento que existia nesse período. Porque, claro, ao tempo, os espectadores eram afortunadamente ignorantes. Ele não tinha internet, não tinha informação, jornais. Então, ele aplicava muito pouca coisa e entre as coisas que na quadra acreditava que existiam fantasmas. O que conta esse fantasma? A história desse fantasma começou a fascinar. boa parte de todo o trabalho de preparação. Foi como, não só compreender o que era esse fantasma, ou como fazer com que esse fantasma viva de maneira empatante, de maneira a assustar, a terrorizar o espectador, o espectador, quando ele venia para o espectador. Mas como também funcionava na cabeça de Sheffield mesmo e de seus espectadores. Agora, quando nós pensamos ao teatro do passado, quase nunca somos capazes de imaginar como eram as condições físicas e materiais desse teatro. O teatro era... As cidades não tinham asfalto. As cidades, todo o lixo se jogavam nas ruas. Os esgotos estavam nas ruas. Não havia luzes. Havia só três lugares onde havia onde tinha luzes. As casas dos ricos, a igreja e o piano. Esses eram três lugares na cidade, de todo o mundo das aldeias, onde os moradores, o que afirmavam, em uma cidade, em uma aldeia, podiam ver luzes. A maioria da pessoa não tinha dinheiro para comprar sua aldeia. Assim que, o teatro era o mundo mágico do entretenimento. Exatamente como a aldeia era o mundo mágico do milagre, do prodígio, da salvação, da fé, da crença que ao final nessa vida de animais, algo passaria. Existiam como uma forma de justiça. Uno tem que imaginar isso. Imaginar-se que Shakespeare, ao tempo de Shakespeare, Londres, era uma cidade que tinha como situação empírica a peste. A peste, ainda era a peste. Havia, ao tempo de Shakespeare, vinte, treinta, quarenta pessoas cada dia que moriam de peste. Quando o número de mortes de peste superava doiscentos durante um dia, se fechava nos teatros. E, duas vezes, o teatro de Shakespeare foi fechado. durante um dia, ainda jovem, não treinava muito, ele começou a escrever sonetos para uma história para ganhar dinheiro. Durante um ano, ele não pudo atuar nem escrever peças porque todos os teatros de Londres podem ser fechados na casa da peste. Isso é algo que nós temos completamente esquecido de como as pessoas se arriesgavam nas ruas, na escuridade, onde havia bandidos, ladrões, que os assaltavam, exatamente como toda a parte desse mundo que nos rodeia. E, iam em esse lugar onde na luz, na luz nas vegas, havia homens e mulheres nesse tempo, no tempo de Shakespeare, não havia mulheres que atuavam, só homens, mas não era isso da Europa. As mulheres mostravam pela primeira vez essa liberdade de assumir sua própria vida e de apresentá-la, não é senada o patro, com a mesma dignidade, com o mesmo éxito, que os homens. era também, eu sou sempre falado do fantasma, não é? Não é? Eu sou sempre falado do fantasma, não é? Eu sou sempre falado do fantasma, Elisabeth, 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 grande herida, Elisabeth, ela é protestada, a reina que, antes de ela, foi católica. O país de Shakespeare era católico. o católico, o católico, para falar com Deus, tem que passar com o sacerdote. O protestante, não. O protestante pode passar ter uma língua direta com Deus, com Deus. Isso significa que se eu, como católico, estou morrendo, para arrepentirme preciso de um sacerdote que veja, eu me confieso, e assim, diz a hernia, minha alma tem uma possibilidade de salvar. Como protestante, eu estou morrendo no preciso, de um sacerdote. Eu posso pedir ao Senhor, ajuda-me, sim, foi um grande pecador, pelo amor, me arrepentou. Sim, vemos o que vai. O país de Shakespeare, havia deixado dinheiro a seu filho, e são documentos, porque seu filho pai, sacerdotes católicos, para dizer, mesas depois de seu voto, para o seu voto. Tudo isso era prohibido agora. O protestante proibido tudo isso, porque isso pertenecia a o que chamavam de heresia católica, isso de pagar para as almas do mundo. Mas o que diz esse famoso fantasma? Quando ele chega e lhe diz ao filho, tu tens que ligar, porque eu estou lendo do inferno, tem uma realidade terrível de llamas, de chamas, porque eu fui matado sem ter a possibilidade de arrepentir. Um pensamento tipicamente católico que todos os espectadores de Shakespeare, ou o que tem uma certa idade, a idade do pai de Shakespeare, reconhecem, é dizer, que aí há como um subtexto extremamente antiprotestante e que ressona, cria como uma ressonância na sensibilidade e nas superstições dos espectadores. É dizer, que em pleno mediodia de Londres, entre a niebla ou a chuva ou o sol, quando esse ator chega e diz eu sou e tu pai e atua de uma maneira como sabemos, de uma maneira muito primitiva, esse fantasma, os espectadores estavam aterrorizados. Agora, é este o caso hoje que quando chega o fantasma os espectadores seriam aterrorizados e como chegar a isso? Eu imaginei que existe só uma maneira de aterrorizar hoje a um animal humano, ou homem ou uma mulher, e é de atacar toda essa parte do seu cérebro e do seu sistema nervioso que está controlado por essa parte do cérebro que não é conceptual. É a dizer, o que é instintivo, o que tem que ver com uma certa animalidade e as reações das animalidades que nos fazem imediatamente compreender, intuir, isto é perigoso, isto não é perigoso. esta pessoa que avança até a mim de uma certa maneira pode ser violenta ou ao contrário, uma pessoa que avança de outra maneira me dá a sensação esta é uma pessoa em que eu posso ter confiança. eu imaginei isso. A primeira coisa é que um fantasma ele é como Deus, ele vive na natureza supernaturaleza, é a dizer, como Deus ele é em todo lugar e invisível ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, eu pensei, a primeira coisa é que esse fantasma tem que estar em todo lugar, assim que o espectador se vê quase rodeado por uma outra realidade que é o fantasma. Mas esse fantasma, ao mesmo tempo, tem como uma energia particular que faz que eu, como espectador, comece a ter medo. É que imaginei para criar tudo isso. Imaginei que se eu pongo sobre os espectadores, sobre essa sala, uma corda e sobre essa corda começa a fazer caminar um funâmbulo. Entende o funâmbulo? Um que caminha sobre uma linha. Como se chama? um funâmbulo? Agora, imaginei que há equilibristas que caminam sobre a corda, não se diz? Sobre o cordeiro. Corna, cordeiro. Cordo. De maneira a fazer ela mover, a multisar. Imagina se o espectador está vendo o seu espetáculo e de pronto começa a ver no aire, águia que caminha no aire e, ademais, começa a fazer tudo isso, sobra a cabeça. Claro que ele começa a ter medo que vai cair sobre a cabeça, e isso é o medo animal. E você avisa o circo quantas vezes os artistas caminam e pretendem decair, assim que todos os espectadores gritam, não? Eu pensei, todo o tempo eu tenho esse fantasma que camina sobre os espectadores, assim que eles todo o tempo se sentem amenazados por essa presença. Essa presença ele havia imaginado de um ator japonês, não. Você conhece o teatro japonês, não? É um teatro muito, muito rigoroso em suas formas, muito restringidas, muito comprimidas. ao mesmo tempo os atores têm uma máscara, tem um figurino que dilata, que exagera a sua forma humana, ao mesmo tempo não permite mostrar todas as pequenas tensões que, em realidade, animam esse figurino e fazem quando você vê um espetáculo, não, você está profundamente empatado, apesar que esse figurino não indica todas as reações, movimentos, gestos, impulsos do ator. E, ademais, o atorno camina deslizando-se no chão, é dizer, que ele nunca levanta os pés como é normal na vida cotidiana. Eu pensei que esse figurino do atorno, isso se passava no patio do castelo e há três andares com ventanas, 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 como 200 ventanas, e essas 200 ventanas todo o tempo aparecem à cara, é dizer, a máscara do atorno. Assim que era como uma multiplicação, esse mundo, a realidade que o espectador veia era essa máscara de atorno, que aparecia a uma ventana, a uma janela, depois a outra, e ela podia, desde o chão, projetar. E, ao mesmo tempo, essa corporalidade extremamente amenazante que caminha sobre a minha cabeça e eu nunca sei se ele vai caerme na cabeça, exatamente como Arthur havia disse que o chão vai caerme sobre a cabeça quando uma vê um certo tipo de espetáculo. Havia encontrado a solução, pedi ao arquiteto, ao meu colaborador, o mesmo que há feito também, com o qual é feito O Sonho de Andersen, que alguns de vocês talvez já viu, aqui não vejam, de preparar, de encontrar a solução a tudo isso. Agora, o castelo de El Signore é um monumento histórico. que no alto, você não pode nem ir a 20 centímetros do muro, porque chega um guarda que diz não, não, 20 centímetros, você não pode tocar o muro. Pois é como um santuário. Assim que de pôr uma corda para fazer caminar o fantasma, eu tive que inventar toda uma construção, uma construção galileana, diria, sobre o castelo. E de um lado outro do castelo. E depois, a uma altura mais alta do castelo, construir algo de maneira que a corda pudesse funcionar sobre os espectadores. Eu encontrei a solução junto a Luca, o arquiteto italiano, só que costava muito, tudo isso. Assim que quando eu me presentei aos organizadores do festival, cheguei com todo o projeto, quanto costava, eles me olharam, me miraram, me disseram, sim, mas nós não temos todo esse dinheiro. E quanto você tem? Ele tinha quase nada. Ele me havia enganado. Ele simplesmente enganou. Sem pudor. Eu me, claro, me enferrucí. Eu me enferrucí, havia perdido, primeiro, esse problema do fantasma que eu considerava absurdo. Que na minha vida, aos setenta e quase anos, tinha que ocupar de um fantasma para solucionar isso. Eu nunca havia encontrado esse problema nos meus outros espetáculos. Mas eu disse, bom, bom, bom. Quanto tempo? Aún se tem pouco, é melhor esse pouco que nada. Essa é a minha filosofia do diretor que saiu da miséria para chegar à burguesia econômica do teatro. e ele tinha algo, e vou fazer um espetáculo com isso. Mas é completamente diferente. E não quero tomar em conta esse fantasma. Assim que decidi como posso fazer Hamlet sem fantasma. Claro, é possível. Porque se um conhece um pouco, se um frequentado as bibliotecas das universidades, tem leito também, Saxo Grammaticus. Saxo Grammaticus era um clérigo, um sacerdote, um mônaco, de 1200, que escreveu uma história dos daneses, héroes míticos e históricos. Entre os héroes míticos, Saxo Grammaticus foi o primeiro a escrever sobre Hamlet. Agora, a história de Hamlet, assim como é a verdadeira versão escrita por Saxo, é a seguinte. Hamlet é o filho de um chefão vikingo, no Jutland, que é uma região da Dinamarca. esse chefão é matado por seu irmão, que ao mesmo tempo se casa com a mulher, com sua cunhada. Segundo a ética dos vikingos, quando alguém é matado, tem que vengar. Hamlet tem que vengar seu pai. O tio imediatamente sabe isso e decide matar a Hamlet. Agora, o que faz Hamlet? Ele finge de ser louco. Ele finge de ser louco para que o tio não o mate, porque um guerreiro não mata um louco. seria abaixo de seu prestígio. E aqui está todo o grande valor de Hamlet, segundo Saxo. Hamlet não é só um jovem corajoso, cheio de coragem, mas também ele é extremamente perspicaz, inteligente, assim que ele começa a construir uma trampa, uma maneira de enredir o tio, que não pode matá-lo, porque senão seu prestígio de guerreiro é um guerreiro que mata um pobre louco inofensivo. E chega o momento quando Hamlet mata seu tio, mata todos os guerreros do tio. É um pequeno neurônio, um pequeno e cruel esse Hamlet. Na realidade, toda a história de Hamlet é uma história de poder, de astúcia, de como sobreviver em uma corte que está cheia de corrupção e de facções. Todos os acontecimentos que vocês depois vão encontrar no Shakespeare estão ali. e aí está um conselheiro do tio que se esconde no quarto da mãe para escutar o Hamlet que fala, e o Hamlet o mata. e muitas vezes há também alguém, uma mulher, que é uma jovem, que é como Ofélia, depois Shakespeare transforma em Ofélia, só que essa não é a filha de Polônia, de esse conselheiro, ela é uma jovem que foi criada junto a Hamlet. Agora, o tio pensa, se os loucos são impotentes. Isso era o que se pensava nesse tempo. Os loucos são impotentes. então eu vou ver se ele de vida é louco ou não. Ele prepara um encontro entre essa jovem e Hamlet. A jovem conta a Hamlet, tudo isso, faz o amor, os dois, e ela o protege e diz, ele não há feito nada. Então há muitas dessas situações que depois você vai encontrar em Shakespeare, só que não há O Fantasma. Termino dizendo que em 1555, o francês é o momento quando o teatro na Europa começa a ser poderoso, forte, a desenvolver-se a nível comercial, e as companhias de teatro buscavam histórias que podiam fascinar os espectadores. E um francês tomou muitas histórias de diferentes países e ele traduziu em francês. E ele também tomou do latino a história de saxo gramático sobre Hamlet. Ele traduziu em francês, essa história foi imediatamente traduzida em inglês, e Thomas Kidd, outro autor isabelino, que se diz que foi o amante de Marlow e que morreu assassinado, ele escreveu um Hamlet e se perdeu. Sabemos que foi escrito esse Hamlet, mas não temos o texto. 15 anos depois, depois, Shakespeare retoma essa história e cria o que depois será voltado como o monumento da nova imagem e sensibilidade do ser moderno. Hamlet. tudo isso me havia tomado muito, muito tempo, fazia passaram meses para solucionar o problema do fantasma, havia solucionado e por falta de dinheiro tive que fazer outra coisa. Tomei o texto de saxo gramático e pensei, vou fazer como fazia o mestre, que não o fazia para nada, fazia toda outra coisa, ele também, vou fazer um teatro pobre, não vou ter nada, nada, iluminação, nada, vou pôr alguns fogos no patio e os atores. Punto e basta. Isso. Isso não vai costar nada. Justo os atores. Justo os atores. Isso, isso. Eu imaginei de maneira muito pouco isso. Toda a riqueza, a opulência, o desgaste, a elegância da corte vai ser representada por um conjunto balinês de gambo. O gambo é uma forma de teatro que surgiu no século de 2014 junto ao Teatro Novo de Japão, e é a forma mais antiga que ainda existe. E surgiu na isla de Bali e ainda agora continua. Apesar que o estilo é muito lento. Quando eles caminam, tomam literalmente dez minutos para ir daí, até lá, muito devagar. E há uma música que é completamente diferente da música que nós conhecemos, de todas as danças, ou teatros, a forma de teatro balinês, que são o gamelã, esses metalófonos, que com tambores tem como uma vitalidade, um ritmo quase africano, que se repercute, uma repercussão no sistema nervioso, todo o tempo, esses metalófonos. Então, aqui são como flautas contínuas, uma técnica muito particular, especial, onde eles respiram e respiram ao mesmo tempo, através da nariz, e assim, como seis ou oito dessa flautas, e criam como uma espécie de flotação sonora, na qual os atores, homens e mulheres, nadam de uma beleza quando um começa a acostumbrar-se a isso. Inigual, não existe algo de parecido no mundo. Imagine que esta é toda a escenografia dinâmica, eles estão representando uma de suas obras épicas sobre um héroe que tenta também de encontrar seu ideal, sua vida é uma mulher, e, enquanto eles estão atuando tudo isso, Hamlet tenta de ver seu tio e seu pai. Hamlet é um bailarino que ficou actor, com o teatro de Salvador. Ele era, nasceu em um terreno, literalmente, é orgã, cresceu, conhece perfeitamente todas as danças dos orixás, há muito jovem, foi tomado, foi descoberto por alguns coreógrafos que o enviaram à escola de baleto clássico e de dança moderna. Assim que ele foi também o primeiro bailarino do Castro Alves, do baleto de Castro Alves, de Salvador. Eu o encontrei porque, quando Elogine, quando eu organizei a ISTA no Brasil, quando Nietzsche Jacó, a diretora do festival de Londrina, me convidou a preparar, organizar uma ISTA em Londrina, ela exigiu que, além de todos os representantes do Japão, Índia, Bali, China, Norte-América, Europa, também tivemos um representante da cultura, da cultura espetacular do Brasil. do Brasil. Eu tentei explicar a Nietzsche e disse que não posso portar a samba, não posso portar o bumba, meu boy, sim, posso portá-lo, mas eu tentei de explicar. Ele disse, eu quero que você me encontre um representante da cultura do Brasil. Bom, comecei a viajar, viajava muito. E, qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é que quando um estudia, um tem que estudar em condições que são sempre as mesmas. Porque se há variações todo o tempo, um não pode encontrar o que é o aspecto constante de um fenômeno. Se você começa a gerir, acender um fogo aqui, por água em uma casarola sobre isso, e a cem graus a água começa a erver aqui, nessa universidade. E isso mesmo passa em Londres, e isso mesmo passa no deserto do Sahara. Então, as condições são as mesmas e me dizem que a cem graus a água erva. Eu posso encontrar essa constante em qualquer lugar. escênica. Mas se eu tomo atores que cada vez cambiam, que não têm uma codificação de suas expressões escênicas. escênica. Se eu tomo, por exemplo, Dário Faux, tomo um ator de Grotowski, tomo um ator... Warner Mora, que está fazendo Hamlet agora em São Paulo. e começo a tentar ver o que tem juntos, vai ser muito difícil, porque cada um tem suas particularidades que dependem da personalidade e da tradição que ele está nesse momento encarnando. Esses são dois fatores. Depois há um terceiro fator, que é o fator da corporação. da corporalidade. A única coisa que os três têm em comum é que eles têm um corpo e uma voz. A maneira como utilizam isso para manifestar sua personalidade e sua... a convenção ou a tradição teatral na qual eles se expressam, depende justamente da maneira dos princípios técnicos dessa corporalidade. Vocês já sabem, se se acercaram um pouco da antropologia que já... Agora eu posso indicar em Dario Fon, em o ator, os demais atores, alguns princípios técnicos que têm a ver com equilíbrio, com a dilatação das tensões, do feito que existem, alguns princípios que todo o tempo voltam como fundamento do que é a expressão individual, personalizada. atualizada. Mas a esse tempo, se eu quero encontrar outra pessoa, por exemplo, uma dança dos orixás, alguém que baila a dança dos orixás, se ele cada vez que baila me cambia isso, eu tenho grandes dificuldades em descobrir esses princípios técnicos. por isso, todo o estudo da antropologia teatral no começo foi feito com formas estilizadas de maneira muito rigorosa. O baleto clássico, a pantomima, o no, o teatro japonês, a obra de Pequim, a forma de bala. Eu tentava explicar isso a Nietzsche Chacon. Quando eu vou e vejo, por exemplo, o candomblé, a dança da filha demais, de filhos demais, quando eles bailam, eles, cada um, baila de maneira diferente. A um se fez o mesmo orixás. E por que o faz? Porque não é arte. Tudo isso não é uma forma de disciplina artística para eles. É uma forma de fé. É como se eu vou a cantar. Sou religioso e vou a igreja a cantar. E se canta um canto gregoriano. a um sinivós. É falsa. Deus, não me dá, diz, tu vai ao maestro e aprende a cantar. Ele aceita isso, Deus. E também os orixás aceitam que quem faz Oxóssi ou quem faz Oxum, os signos, os patrões da dança são diferentes. Podem variar. Assim que eu lhe explicava, eu não posso tomar alguém que todo o tempo me varia. Tudo isso. E ademais porque eu tenho uma grande, uma grande, como, difidência até o que é religioso para trazê-lo no campo do ofício que para mim é profundamente profano, laico e com seus etos, com seus valores que não têm nada a ver com Deus. O problema de Deus é um problema individual ou de ofício é totalmente diferente. Mas Nietzsche não, eu quero um representante também. Assim que, viajando, viajando, um dia em Salvador uma amiga me disse, sim, vamos ver, eu tenho um amigo que faz cursos de dança de Zorixá, talvez veja algo de interessante. E claro, quando eu vi Augusto Molu, eu vi algo de extremamente exemplar. Era como um modelo, porque ele era o único bailarino e coreógrafo que havia observado em Salvador, e havia visto todos os coreógrafos e bailarinos afro-brasileiros que estavam trabalhando nesse momento em Salvador. Porque ele era o único que não tentava tomar as danças dos orixás dos orixás e de transformá-las artísticamente, é dizer, desenvolver-las segundo sua originalidade e sua criatividade. Ele era extremamente, eu diria, humilde em dizer, essas danças foram passadas a mim, eu quero passá-las da mesma maneira à geração seguinte ou aos que querem aprendê-la. Assim que, era extraordinário ver essa qualidade de precisão que, ao mesmo tempo, era também a consequência do fato que ele havia estudado baleto clássico e dança moderna, de uma doble disciplina, de uma complementaridade de exigências de disciplina na dança. e, sobretudo, esses cambios de energias. Quando você vê a dança dos orixás, o que é fascinante não no terreiro, no terreiro é muito difícil de ver isso, mas quando Augusto te presenta essa dança, você pode ver como varia, como muda a qualidade da energia e quando ele passa de Oxum a Oxóssi ou a Ogum, você vê como um ser diferente. Isso é extraordinário. Eu havia visto isso só nos atores japoneses e nos atores bailarinos da Índia que estão acostumbrados a trabalhar sobre essa complementaridade da energia, que é vigorosa ou suave. Não masculina ou feminina. A mesma atriz, uma mulher pode ter uma forma de energia extremamente vigorosa representando também uma figura feminina. Por exemplo, Kali, a diosa, que é a parte complementar de Shiva, que é um homem. E essa bailarina, Sanjuta Panigrai, nesse caso, ela era capaz de passar de uma força extraordinária, vigorosa a uma dulzura de energias, de tensões que eu nunca tinha visto em um ator ocidental. São os atores asiáticos que foram treinados nessa maneira não só de pensar, mas também de desenvolver o potencial de nossa possibilidade. Eu encontrei isso em Augusto. Bom, Augusto vinha a laísta, depois de alguns anos de ser mestre a laísta, ele decidiu de trabalhar com o de teatro. Ele trabalha com nós. Vocês talvez não vieram também no sonho de Anderson. Ele era Hamlet. Agora, imagina-se, aqui, todo o teatro balinês, 32 atores e músicos, e ao mesmo tempo, o Hamlet é afro-brasileiro que manifesta sua loucura através das danças dos orixás. Às vezes, é extremamente doce, efeminado, às vezes, parece enlouquecido, enfurecido. Bom, o que passa quando alguns atores de um estilo particular, como o de Gambo, com convenção, com uma convenção muito particular, começam a trabalhar com um actor afro-brasileiro, bailarino afro-brasileiro, ou com atores do Odin Teatro. Eu, aqui, faço uma pequena pausa, porque propondo que uma actriz e a mesma os explique e talvez os demonstre quais são os procedimentos que eu aplico nesse tipo de trabalho. é muito difícil para mim explicar agora, porque não tenho a contraparte, não tenho outro ator com o qual mostrar como trabalhamos juntos para criar, por exemplo, este espetáculo. Antes de tentar essa tarefa que o Eugênio me deu, quero que vocês sejam um pouco das realidades atrás do que o Eugênio falou. Porque o primeiro dia que o diretor do festival em El Sinoa propus fazer um espetáculo para o festival, e ele propus fazê-lo com o conjunto do Teatro Mundi. E isso é um conjunto que tinha alguns balineses da Índia, do Japão, do Brasil, com os quais temos feito vários espetáculos antes. Eugênio disse que não, que ele não queria fazer, porque era um momento na ISTA que tínhamos muitos problemas com cada um dos conjuntos. Não problemas de maneiras de trabalhar, mas problemas que no conjunto balinês tinha uma luta de poder entre o pai e o filho. No ensamblo do Japão tinha problemas porque eles nunca podem dizer que não. então, dizem que sim, mas depois não aparecem. Sanjuta Panigrai havia falecido e para nós isso foi um golpe muito forte. E o grupo brasileiro que era Augusto com os seus músicos era o grupo mais organizado. E isso não é para fazer um cumprimento ao grupo brasileiro, é para dizer quanto mal estavam os outros. que era um cumprimento que era Então, quando Eugênio recebeu essa proposta, ele disse não, não quero. mas, havia passado que para o aniversário dos 35 anos do Olin Teatro habíamos convidado em Rostebró as formas mais bellas de teatro e entre essas formas estava o gambo palinês e também estava convidado um ator do teatro no japonês. Eu lembro que falei com a Eugênio e disse talvez o que temos que fazer é um espetáculo onde trabalhamos com o gambo e o teatro no. O teatro no tem muitos fantasmas e daí vem toda a problemática do fantasma. então, uma das primeiras coisas que fizemos foi viajar a Bali várias vezes para ver todas as escenas do gambo porque, como diretor, Eugênio precisa aprender não as histórias que apresentam os espetáculos de gambo mas aprender senão aprender todos os dinamismos finais do Obrigado.